Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês os modelos, as marcas dos receptores de parabólica que eu já tive. Muitas pessoas têm perguntado aqui no canal quais os receptores que eu já tive no decorrer dos anos. Então vou mostrar passo a passo desde o início dos receptores analógicos até o dos dias atuais dos receptores que eu tenho e os que eu já tive, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, dá o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora lá conhecer os receptores de parabólica da banda C que eu já tive e que ainda tenho alguns aqui. Bom, meu primeiro receptor de parabólica foi esse Tecsat, era um receptor manual, não tinha controle remoto, até para trocar a polarização horizontal e vertical tinha que trocar ele. Foi em 1995, 1995, era o primeiro receptor. O segundo foi um Helecom, receptor já com controle remoto, receptor muito bom esse Helecom, também analógico na época. Isso foi em 1997, se eu não me engano. O terceiro foi um da Century, se eu não me engano é o PR2001, não me lembro ao certo. É um modelo da Century analógico, receptor muito bom também, a marca Century era muito boa a qualidade antigamente, hoje em dia a qualidade caiu bastante da Century, infelizmente os receptores antigos eram muito bons. Outro receptor analógico que eu também tive foi o Elsys, era o 2.0, Elsys analógico também com controle remoto. Depois eu entrei na era digital, eu comprei o receptor, o Lemon LM200, ele não era HD, era apenas analógico e digital. Canais analógicos e digitais que pegavam no Lemon LM200, não era HD ainda, somente DVBS, esse modelo aí que eu tinha. Depois eu comprei o HD, o da VisionTec, o VT4200, VT4200, esse aí era analógico, DVBS e DVBS2, ou seja, digital, SD e HD. Era muito bom esse receptor, para fazer apontamento, era muito bom, ele também tinha uma sensibilidade muito boa, esse VT4200, quem conhece sabe que eu estou falando sobre esse receptor, VT4200 da VisionTec. Depois eu passei para o VT4300, também analógico, digital e HD. Isso aí que era muito bacana também, o receptor, porém o VT4200 tinha uma qualidade melhor, tinha mais recursos, até de editar PIDs, o que o VT4300 não conseguia fazer, e também o VT4300 não era tão bom para apontamento de parabólica. Depois comprei o Media Box da Century, esse Media Box era muito bom, esse 7100, um dos melhores Media Box da Century, analógico, digital e HD, muito bom ele. Depois comprei o Smart C5, também é um Media Box analógico, digital e HD, não é tão bom como o 7100, mas quebrava o galho também, tinha uma qualidade até boa. Depois passei a comprar o SAT HD Regional, já com o sistema Globo, esse primeiro foi o B1 VR. Até hoje eu não entendi porque saiu essa versão, se você ver do lado aí, HDTV B1 é o VR, é uma versão que a Century lançou. Beleza? Ó, B1 VR. Depois disso aí, eu já comprei o outro modelo, não era o VR, mas era o B1 também. Se você olhar na frente dele, é bem parecida com o B1 VR, praticamente igual, o menu igual, muito parecido, os botões, tudo parecido. A única diferença é que aí é só estar escrito B1 na lateral. Depois disso aí, eu comprei o HDTV UB2, que também é praticamente igual ao B1, o HDTV UB1, o SAT HD Regional. Estes foram os receptores da Century. O B1 eu não gostei muito, dava muito bug, ok? Esse B2 até que ele, por enquanto, ele tá até bom. Não tá dando tantos bugs como o B1. E por último, agora que eu comprei o VisionTech VT1000HD, que é o SAT HD Regional, que eu estou fazendo vários vídeos com ele, que quem acompanha o canal já conhece. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje dos receptores de parabólica da banda C que eu já tive, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!